Certa vez, os animais de uma fazenda foram deixados sem comida. A pequena galinha decidiu dar uma volta no campo para procurar algo para comer. Primeiro, ela foi falar com o pato. Pato, o que você acha de vir comigo procurar comida? Não, está muito quente. Eu não vou sair nesse calor. Então, a galinha foi falar com o porco. Oi, seu porco. Você não gostaria de ir comigo procurar comida? Ah, eu não. Está muito quente. Eu não gosto de calor. Não, não. Não posso. A galinha foi então falar com os coelhinhos. Coelhinhas, coelhinhas! Coelhinhas! Vocês podem vir comigo procurar comida? Ai, não. Está tão quente, né? Quero ir, não. Está tão quente. Ah, está bom. E, por fim, ela foi falar com o cachorro. Cachorrinho! Oi, cachorrinho! Vamos procurar comida comigo? Não! Está muito quente. Eu não saio daqui por nada. Como ninguém aceitou ir com ela, a galinha resolveu sair sozinha em busca de comida. Enquanto caminhava, encontrou alguns grãos de trigo no chão. Ela ficou muito feliz e voltou para a fazenda. Ela decidiu plantar os grãos de trigo e pensou que os amigos poderiam ajudar. Pato! 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 Eu encontrei grãos de trigo. Você não gostaria de me ajudar a plantar? Não, não. Eu já disse que está muito quente. A galinha ruiva foi falar com o porco. Porco! Porquinho! Eu encontrei grãos de trigo. Você não gostaria de me ajudar a plantar? Ah! Eu já lhe falei que está muito quente. Eu não vou sair daqui do meu lugarzinho, que está bom. Ah! Vai pra lá! Então, ela foi falar com os coelhos. Coelhinhos! Coelhinhos! Ei, coelhinhos! Eu encontrei trigo na estrada. Vocês não gostariam de me ajudar a plantar? Não, não. A gente está aqui brincando com uma boa. E, por fim, ela foi falar com o cachorro. Cachorrinho! 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 Eu encontrei trigo na estrada. Você não gostaria de me ajudar a plantar? E plantar o quê? Eu estou aqui numa boa! Ah! Sai pra lá! Como ninguém queria ajudar, ela plantou os grãos sozinha. A semana se passou e a chuva veio. As sementes dos grãos começaram a plantar. Mas o mato do campo começou a crescer ao redor. E precisavam ser cortados. Tato! Ô, Tato! Você não gostaria de me ajudar a cortar o mato? Não, não. Está na hora do meu banho. Eu não posso ir. Não, 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 não. Não posso. Estou ocupado. Vai pra lá. Não, 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 não. Nós estamos brigando. Estamos muito ocupados. Tchau, tchau. Não! Eu não posso ajudar. Eu não posso! Neste caso, eu vou fazer sozinha. A galinha começou a limpar o mato. Pouco tempo depois, o trigo começou a crescer. Agora era hora de colher o trigo maduro. A galinha roiva foi falar com os amigos dela e perguntou se eles poderiam ajudar a colher o trigo. Patinho! O trigo cresceu. Você não gostaria de me ajudar a colher o trigo? Não, não. Eu estou tão cansada. Não, não. Eu vou descansar. Patinho! O trigo cresceu. Você não quer me ajudar a colher o trigo? Não! Agora é hora do meu descanso. Eu não posso ajudar. Coelhinhas! O trigo cresceu. Vocês não querem me ajudar a colher o trigo? Não, não. Nós estamos brincando. Vai pra lá. Cachorro! O trigo cresceu. Você não gostaria de me ajudar a colher o trigo? Não! Eu já falei que eu não quero. Eu não posso! Eu posso ajudar! A galinha trabalhou um tempão pra colher todo o trigo. Ela colheu um por um. No dia seguinte, ela iria transformar o trigo em farinha. Novamente, ela pediu ajuda aos seus amigos. O patinho, estou indo moer o trigo pra fazer farinha. Você não quer me ajudar? Não, não. Eu tenho que descansar, tá bom? O povo, estou indo moer o trigo pra fazer farinha. Você não gostaria de me ajudar? Ah, eu já falei pra você que não. Eu tô ocupado. Coelhinhos! Estou colocando o trigo na máquina para fazer farinha. Vocês não gostariam de me ajudar? Não! 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 Cachorrinho! Estou indo moer o trigo pra fazer farinha. Você não gostaria de me ajudar? Sim! Nem conte comigo! A galinha, então, moer o trigo no moinho e transformou em farinha. Agora vamos fazer um pão bem gostoso. Ela, então, foi mais uma vez falar com seus amigos. Ela queria lhes dar uma última chance. Patinho, Patinho! Estou indo agora a fazer o pão. Você não gostaria de me ajudar? Ah, não, não. Estou cansada. Estou sem condições de trabalhar. Pode ir. Oh, porquinho, você pode? Ai! Eu já disse pra você que não conte comigo. Esse porco não se movimenta pra nada. Ai, não, 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 não. É hora do nosso distanço. Não! Nem pão eu sei fazer! A essa altura, a galinha ruiva já estava muito chateada. Ela foi sozinha à cozinha e preparou o pão. Quando o pão ficou pronto, ela o levou para o campo. E, em seguida, ela chamou os seus amigos. Pessoal, pessoal, o pão já está pronto. Quem gostaria de comer um pedaço de pão delicioso comigo? Sentindo o cheirinho e vendo o pão gostoso em frente à galinha, todos eles vieram correndo para o lado dela. Eu quero! 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 Negativo! Nenhum de vocês vão poder comer este pão. Porque eu fiz ele sozinha! E vocês não vão ganhar nenhum pedaço! Só eu mereço comer este pão! E com muito apetite, a galinha começou a comer o pão. Mas a galinha era muito bondosa e não conseguiu lidar com o fato de que os seus amigos estavam com muita fome. A partir de hoje, se vocês disserem que vão me ajudar, eu darei pão para vocês. Todos os animais estavam envergonhados e arrependidos e eles sabiam que ela estava certa. Sim, galinha, nós prometemos ajudar você todas as próximas vezes. É, a gente se arrepende do que fez, né? E prometemos nunca mais ser trigo e sonho. A galinha sabia que eles tinham aprendido uma lição. Então, ela compartilhou o pão com todos eles. E eles ficaram muito, muito morridos e com a barriguinha cheia. Hihihi. 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 Grave um vídeo bem legal com o nosso filtro, marque nas suas redes sociais a Turma da Pacaraca e vamos fazer muito sucesso e dar muitas gargalhadas com os nossos filtros. Hihihi. Hihihi. Se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal. Se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal. E deixe, e deixe, e deixe o seu legal. E aí, Hihihi. Hihihi. Hasто Clêve. Yeah.